Oi, gurias! Tudo bem? Eu tô aqui no meio do shopping e vou gravar pra vocês um achadinhos de casa aqui no Carrefour. Eu espero que dê pra vocês ouvirem, porque com a máscara é um pouco difícil, mas eu vou mostrar pra vocês as novidades e achadinhos de casa aqui do Carrefour. Gente, aqui no Carrefour tem muita coisa, tem toda essa parte de eletrodomésticos que eu não vou gravar tanto pra vocês, tipo assim, geladeira, televisão, essas coisas tão grandes. Eu vou focar um pouquinho mais nessa parte de eletrodomésticos menores, assim, liquidificador, torradeira, todas essas coisas assim, e também se tiver a parte de mesa, talheres, pratos, mesa posta e tudo isso. Então aqui, gente, tem vários, vários eletrodomésticos, aqui tem um mixer, eu tô doida pra ter um mixer. Esse daqui tá custando R$179, esse daqui, gente, R$299, eu não sei o que que tanto faz pra ser R$300. E aqui, ó, tem as batedeiras também, e algo que eu acredito que seja o sonho de consumo de qualquer dona de casa, né? Uma batedeira planetária da Oster. Quanto custa? R$469,00 a planetária da Oster. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Uma coisa que eu acho super útil, gente, pra mim e pra quem tem medo de panela de pressão normal, é essa panela de pressão aqui, ó, R$199,00. E aí é legal que você consegue colocar as coisas nela e tem, ó, milho, sopa, músculo, carne, mingau, arroz. E aí você consegue escolher o tipo de alimento que você quer fazer na pressão. Tá saindo R$499,00 e aqui tem a famosa panela de arroz, né, gente? Diz que dá pra fazer sopa nessa panela também. Eu não tenho, nunca usei. Ela tá saindo por R$209,00, gente. Ela é da Britânia e ela faz até 10 xícaras de arroz. É para arroz, sopas, risotos, legumes e muito mais. Achei muito legal. Aqui também tem outra opção, essa daqui é da Filco. E a da Filco tá saindo R$229,00. Quase o mesmo preço, né? Aqui tem outra menorzinha, capacidade pra 5 xícaras da Britânia. Ela é menor, ela é metade da capacidade, tá saindo por R$139,00. Pra quem mora só em dois, como eu e o Bruno, que somos só em dois lá em casa, essa daqui de 5 xícaras já estaria ideal pra gente. Essa daqui é a cafeteira que eu tenho, é a do Tegusto. Ela é a versão mini e tá saindo a R$489,00. Eu paguei mais barato, eu paguei R$300,00 e alguma coisinha. Mas ela vale muito a pena, ela é assim, ó. Você põe a água nesse recipiente aqui e vale muito a pena. Inclusive tem essa na promoção, que é a Cafeteira Expressa 3 Love Carbono. É da Três Corações, da marca Três Corações e tá saindo de R$399,00 por R$299,00. É uma boa opção de cafeteira, mas eu não conheço as opções de sabores das cápsulas que tem dessa daqui, só dessa. Aqui, gente, tem aquela parte de coisas que a gente compra no enxoval, pede no enxoval de casa, mas não usa, não adianta. A pipoqueira, eu tenho uma, gente, eu nunca usei a minha pipoqueira. Ela é sem óleo e ela faz pipoca em poucos minutos. Ela deve ser maravilhosa, mas eu nunca usei. A mesma coisa uma torradeira, gente, olha só. A gente faz pão lá em casa na frigideira, então você coloca o pão no fogo rapidinho e fica pronto. Essa daqui é da Mundial, é um tostador de pães, né, uma torradeira. Muito legal, mas não tem os preços aqui, gente. Pelo menos eu não tô enxergando os preços fácil pra falar pra vocês. E uma coisa que eu e o Bruno amamos é o grill, gente. Ele é assim, oxe, oxe, que não abre. Ah, ele tá preso, né, linda? Aqui, ó. Ele é o grill, a gente faz bastante sanduichinho nele, gente. É muito legal. Esse daqui é um mini, ele tá saindo a 159. E aí eu não sei qual a diferença. Só com o cartão Carrefour, 159. E aí três vezes de 53. Aí se você não tem cartão Carrefour, não sei quanto que você paga. Não sei se pega promoção ou não. Eu não tenho cartão Carrefour, então eu não sei quanto eu pagaria. Mas tá em oferta por 159. Só que ela é bem pequenininha. Olha aqui, ó. A minha mão é do tamanho do negócio todo. Ela é bem pequenininha. Mas eu acho que é uma boa opção, assim, pra fazer um sanduichinho, ó. Fazer uma batatinha, fazer uma carne, é uma boa opção. Então, aqui, gente, tem opção de talheres super diferentes. Olha só que legal. Aqui tem essas opções com o cabo colorido. Lá em casa o cabo é todo vermelho, né? Então, eu sempre escolho os que tem cabo vermelho. Mas tem outras opções bem coloridas também. Aqui tem opções de jogos de facas, olha só. Tem, por exemplo, esse especial kitchen aqui com quatro peças, né? Três facas e um garfo por 15,99. Aqui tem essa opção aqui, de cinco facas por 49,90. Olha essa frigideira, que não deve ser uma frigideira, né? Ah, é pra churrasco. Eu achei super diferente. Ela é uma grelha para churrasco. Olha só que legal. Você coloca, assim, em cima da churrasqueira e ela faz no vapor, né? Legumes e tal. Achei super diferente. Toda furada. Achei incrível. Bem diferentona. Tem duas dela aqui, mas também não estou achando o valor, gente. Aqui tem jogo de panela com sete peças da Paris, da Tramontina, né? Mas a linha Paris. Tá saindo por 349,90. Olha só que legal. É um jogo bem grandão. Bem grandão mesmo. Por 349. Desculpa, gente. O olho vê uma coisa, o cérebro pensa outra. 349. Já nessa prateleira tem várias opções de taças e copos. Olha só que legal. Eu tenho esse jogo aqui. É o Lírio, tá vendo? São seis peças. Eu paguei super baratinho aqui. Aqui, deixa eu ver. Não tem o valor também, ó. 64,99 é esse daqui que é de vinho. Esse Lírio aqui, eu não descobri o preço ainda, mas eu paguei na faixa de uns 50 reais, mais ou menos. Aqui é a parte que as meseiras piram, né, gente? Olha que gracinha. Eu tô pegando gosto pela mesa posta. E olha que graça que fica, gente. Colocar assim em sobreposição. Eu acho muito bonitinho. E pra cá tem várias opções também de pratos coloridos. Vou mostrar pra vocês. Olha que gracinha. Olha, tem todo o joguinho no verde. E pra cá, aqui que bonitinho, gente. Coisa mais fofinha. Aí tem o pequeno e tem o grande. Mas, ó, tá tudo sem preço, Carrefour. Tá tudo de graça hoje. E aí tem aqui o prato grande. E eu vou mostrar mais longe pra vocês poderem ver. Sempre tem a opção do prato maior e do prato menor embaixo, né? Ou, no caso, o prato maior embaixo, o menor em cima. Eu achei lindo, lindo, lindo esse daqui verdinho com as folhas, gente. Eu achei muito gracinha. Olha só, gente. Um conjunto de potes. Eu não tenho pote grandão assim. Eu acho que seria uma boa opção. Olha quantos tem. Deixa eu ver aqui se aparecem alguma informação. Diz só assim, ó. Conjunto de potes plásticos. Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete potes por 30 reais. Gente, eu achei super barato. Super barato. Olha o tamanhão dos potes. Sete potes por 30 reais. Caramba, super em conta. E aqui, gente, tem a parte de acrílico. Olha só. Tem copo assim. Tem o azul. Aqui tem essas... Esses negocinhos de petisco. Tem no verde, tem no rosa também. Várias opções. Aqui tem mais pratos. Olha que legal. Mais pratinhos. Aqui tem potes. Gente, eu tô doida atrás daqueles conjuntos de potes herméticos. Herméticos, sabe? Uma sessão completa daqueles potes herméticos. Eu acho que fica tão bonito na cozinha. Ó, aqui, ó. Só aqui eu queria os grandes, né? É caro para um caramba. R$29,90. Mas é assim mesmo, gente. É na média de 30, 40 reais cada pote. Esse daqui é um hermético, mas ele é pequeno. Tá vendo? Ó. Eu queria aqueles altos grandões. Aqui, gente, tem a parte de banheiro e lavanderia. Que eu acho bem legal também. Eu adoro essas coisinhas de banheiro aqui, ó. Porta sabonete, né? Coisinhas assim. Tem de muitas cores também. Tô mostrando mais de longe, mas aqui vocês conseguem ver o preço. R$47,99. Do meu banheiro social, se eu não me engano, ele é assim, gente. Bem parecido ou igual a esse daqui. R$47,99. Mas eu não comprei aqui no Carrefour. Mas é igualzinho. Igualzinho. Aqui, gente, tem uma suqueira de 5 litros que tá saindo por R$74,99. Eu tenho uma parecida em casa também. Muito bonitinha. Daí você abre aqui pela torneirinha e sai o suco. Muito bonitinha, gente. Achei uma graça, ó. Dá pra fazer água aromatizada e tal. É bem legal. Se você fizer... Agora não dá por causa da quarentena. Mas se você reunir a galera, fazer um almoço, um jantar e tal, você pode colocar um suco, uma água aromatizada. Eu acho que fica bem legal. Gente, olha que legal. Aqui dá pra você comprar garfo e faca de forma avulsa. Custa R$3,29 em média cada um. E aí você pega assim, ó. Tem estampas diferentes, tá vendo? Então você compra o que você precisa pra sua casa. Tem preta, tem vermelho, tem azul, tem beijizinho, tem cinza. Que graça esse descanso pra panela, gente. Pra você colocar na mesa. Olha como fica bonitinho. Nossa, eu achei muito gracinha. E ele é rose gold. Eu amo, né? Custa R$22,99. Achei muito legal. Aí tem outra infinidade de coisas, né? Ó esse daqui, uma colher para mel. Gente, eu nem sabia que existia uma colher para mel. Olha que legal. Esse daqui de pegar petisco. Esse daqui é uma colher de sorvete. Várias coisas bem diferentes, né? Esse daqui é espremedor de limão. Esse eu sabia que existia. E esse aqui, gente, o que é isso? Também é um espremedor de limão. Olha que diferente. Bem diferentão. Aqui tem um rala... Ah, esse ralador eu já vi em restaurante. Olha que legal. Ele é um ralador de queijo. Você coloca o pedaço do queijo ali dentro e rala. Eu achei incrível. E aqui um negócio de tirar abacaxi. Olha que incrível. Você põe ele dentro do abacaxi e ele sai assim. Nossa, achei super diferente também. Não tem preço. Ah, tem preço. R$8,49 o cortador de abacaxi. Esse ralador de queijo está saindo a R$29,99. O espremedor de limão. Esse daqui está saindo a R$14,99. E olha a diferença. Esse daqui que você espreme o limão na mão, ele está saindo R$8,49. E esse daqui que você espreme o limão assim, ele está saindo R$39,99. E aqui, gente, tem a parte de cabelo, né? Tem modelador de cacho, tem escova rotativa. Olha só que legal. Tem chapinha, tem secador de cabelo. Mas não tem uma peça que eu gostaria muito que tivesse para eu testar, gente. Que é um secador de cabelo, que ele é como se fosse fazer uma escova, sabe? Ele é estilo uma escova rotativa, daquelas ali. Só que ela não gira, sabe? Ela não faz a parte rotatória. Essa daqui ela gira. E a que eu quero, se eu encontrar, vou mostrar para vocês em outra loja. Ou até lá no Instagram. Mas essa daqui gira e a que eu quero não gira. Gente, eu espero que tenha dado para vocês ouvirem o que eu falei. Não consegui gravar muita coisa também. Porque tem algumas pessoas nas prateleiras. E aí eu preferi também não chegar muito perto. Mas no mais é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Posso voltar aqui para mostrar outras coisas num próximo vídeo. Se vocês derem muito like, tá bom? Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Um beijo. E até o próximo vídeo.